o galerinha Olha só isso daqui hoje eu tô trazendo dois aplicativos inéditos aqui no canal um aplicativo você vai apenas girar a roleta e assistir vídeo e você pode sacar até r$ 100 no pics e esse outro aplicativo aqui ó dá só uma olhada tem saque de até 850 reais no pics então fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer os dois aplicativos quando eu terminar você faz o download daquele que mais te interessou para você começar a ganhar dinheiro ainda hoje tá pessoal são dois aplicativos inéditos aqui no canal e se você acabou de chegar aqui se você acabou de me conhecer seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda ao melhor canal de renda extra do Brasil e aqui do YouTube aproveita que você chegou agora clica nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo para você se inscrever no canal e ativo Sininho do lado direito com todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo porque eu tô aqui todos os dias 11 horas da manhã e 6 horas da noite sempre os melhores sites e aplicativos para você ganhar aquela renda extra beleza e vamos lá sem muitas enrolações vou te mostrar como é que vai funcionar os dois aplicativos de hoje e como que você consegue ganhar dinheiro com os dois aplicativos mas antes eu quero te pedir uma coisa muito importante comenta 5 10 15 20 30 vezes aqui nesse vídeo agora comenta agora eu quero ganhar dinheiro para eu saber que você realmente está conectado comigo e realmente tá afim de faturar uma grana todos os dias com jogos e os aplicativos que eu sempre trago para você aqui no canal comenta agora eu quero ganhar dinheiro agora sim vamos lá para o primeiro aplicativo de hoje fala galera beleza seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e vamos lá esse daqui é o primeiro aplicativo tá galera primeira coisa que vocês vão fazer é um pequeno cadastro tá você vai clicar ali ó vai colocar o seu nome o seu e-mail e vai criar uma senha e vai marcar ali embaixo verifique para concordar só marcar e clicar aqui abaixo em continue que você já vai conseguir entrar dentro do aplicativo e a tela inicial dele pessoal é essa essa daqui tá é a única coisa que você vai fazer é girar a roleta assistir um anúncio você vai acumulando pontos depois você vai trocar esses pontos por dinheiro você já vai começar com uma certa pontuação aqui dentro do aplicativo tá mas antes lá em cima você tem o botão de compartilhar eu acho que não ganha nada tá pessoal na indicação desse aplicativo é e eu cliquei para compartilhar ele girou e já contabilizou os pontos ali para gente que doideira então vamos lá você pode ganhar de um até 40 pontos por exemplo incrível que pareça eu ganhei a pontuação maior que são 40 aqui e já contabilizou para gente tá e pessoal é importante falar para você isso daqui esse aplicativo ele já tá no mercado já tem um tempinho ele não estava na Play Store tá uma inscrita aqui do canal que me recomendou o aplicativo lá no meu Instagram inclusive me segue aqui o link tá aqui no comentário fixado me segue lá porque eu te ensino todo dia como ganhar dinheiro na internet com outros mercados através dos Stories do meu Instagram tá então me segue lá para você acompanhar o conteúdo e ela me mandou esse aplicativo eu entrei no grupo do telegram deles eu vi que não tava na Play Store eu falei Poxa não tá na Play Store então não vou trazer para o canal vou esperar eles lançarem na Play Store e aí sim eu gravo o vídeo tá então eles lançaram a essa inscrito no canal se não me falha a memória ela falou que o aplicativo tá pagando eu acho até que ela recebeu se ela tiver assistindo esse vídeo por favor comenta aqui que você conseguiu receber tá e eu tô com contato direto com o dono do aplicativo aqui no telegram tá então qualquer dificuldade que vocês tenham primeiro entra no grupo deles para você poder tirar suas dúvidas é só clicar aqui ó nesses três risquinhos tal do canto esquerdo do aplicativo E aí você vai clicar ali tá vendo o telegram tem o Instagram deles também tá caso você queira entrar em contato com eles aí beleza e aqui pessoal Qual que é o objetivo desse aplicativo em si tá aquele falou para você ganhar seguidor no Instagram TikTok YouTube ganha também curtidas visualização e dinheiro no pics totalmente de muito graça você não tem que investir absolutamente nada tá ele tá na versão 1.0 como eu falei é lançamento aqui na Play Store tá galera tô basicamente a única coisa que vocês tem que fazer é girar a roleta acumular ponta e depois trocar por dia então vou gerar novamente aqui agora sim intencionalmente para vocês verem que tá contabilizando tá eu tô com 2135 pontos vamos clicar aqui para poder girar ele automaticamente vai exibir um anúncio e aqui ó é importante que você coloque o resultado tal que que número é esse você vai colocar aqui 82 para você vai aparecer outros números né uma segurança do aplicativo para evitar é fraude né galera burlar o aplicativo é depois que você colocar o número é só clicar aqui em verificar ele vai exibir o anúncio o que você faria se você começar a ganhar dois mil reais por mês no piloto automático isso daqui te ajudaria você conseguiria realizar algum sonho que você deseja que você não realizou até hoje por falta de grana Pois é depois que eu tive esse robô aqui aqui em casa né no meu celular e no meu computador esse robô ele faz venda para mim no piloto automático só hoje eu já faturei mais de dois mil reais e para você ter uma noção aqui dos meus resultados olha só eu faço venda toda hora no piloto automático com esse robô única coisa que você tem que fazer é configurar ele apenas uma vez para fazer vendas no piloto automático para você então para você conhecer esse robô que vai fazer isso daqui para você ó vendas no piloto automático é só você clicar no primeiro link do comentário fixado deste vídeo ou no botão que tá aparecendo aqui na tela para você ativar agora esse robô aqui no seu celular ou no seu computador que vai fazer vendas para você no piloto automático imagina aí daqui alguns meses você começar a ganhar dois mil reais por dia eu acho que você vai conseguir realizar algum sonho que você não realizou até hoje por falta de grana então clica agora aqui ó no primeiro link do comentário fixado desse vídeo ou no botão que tá aparecendo na tela e não perde tempo Bora e pronto ó tá girando aqui caiu nos 15 pontos e já contabilizou para a gente Beleza então basicamente a única coisa que tem que fazer isso tá pessoal e para sacar pessoal é só clicar aqui do lado da casinha em prêmio está nesses três risquinhos e aí como eu falei né o aplicativo ele te entrega seguidores né no Tik Tok no Instagram porém tem opção de ganhar dinheiro também só você descer aqui ó e olha só o saque mínimo do aplicativo são 25 centavos com 10 mil pontos eu já tenho dois mil tá depois você pode sacar 35 centavos um real dois e 50 e o limite máximo de saque aqui é sem reais com quatrocentos e dez mil pontos galera pontuação é alta porém única coisa que vai fazer é girar uma letra e assistir o anúncio tá tô assim na minha opinião vale muito a pena você dedicar um tempo aqui até porque o aplicativo está pagando e outra coisa que entrar lá no canal do telegram deles fala só conheceu o aplicativo através do canal do Diego Alves para eles verem que vocês realmente estão baixando o aplicativo através da indicação aqui do canal tá tô aplicativo é só isso não tem muita muita coisa para ficar explicando você vai gerar roleta vai acumular ponto depois troca por picos tá vamos lá agora para o segundo aplicativo pessoal que tem saco de até 850 reais Bora lá e o segundo aplicativo é esse daqui tá pessoal a primeira coisa que tem que fazer uma conta tá você vai criar uma conta aí com o Facebook ou com Gmail eu criei minha conta com Gmail Então é só clicar ali ó login do Google e aí automaticamente você coloca sua conta ele já entra dentro do aplicativo mas antes de explicar para vocês como é que funciona esse aplicativo aqui pessoal por favor fortalece no likezão aí se você não não deixou o like até agora é muito importante para o crescimento aqui do canal e vocês mostram para mim que vocês gostam desse tipo de conteúdo e me incentiva cada vez mais continuar trazendo vídeos para vocês aqui tá então deixa o likezão aí não esquece por favor dessa forma YouTube ele vai recomendar para outra pessoa que também tá pensando ganhar dinheiro da mesma forma que você Bora bater a meta de quantos likes 32 likes nesse vídeo aqui fechou vamos lá então o segundo aplicativo é esse esse daqui tá você vai basicamente tem algumas tarefas para poder fazer eu já entrei pessoal no aplicativo com 2.998 pontos e 32 centavos de saldo tá pode ser que você entra também com alguma pontuação aí beleza essa primeira parte aqui galera olha só a gente vai ganhar ponto baixando outros aplicativos tá então tem aqui é o nível médio né o médio 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 difícil tal médio difícil e por aí vai e aí aqui do lado direito são as pontuações então esse primeiro aplicativo você vai ganhar 66.686 pontos o outro aqui de baixo 475.294 pontos por aí você já sabe né que precisa cumprir a tarefa que o aplicativo pede por exemplo eu abri esse daqui ó vamos ver o que que ele vai pedir para gente cumprir aqui e se você não cumprir isso aqui você não vai ganhar pontuação que eles estão entregando aqui tá olha só esse daqui ele só fala para baixar o aplicativo né e abrir no dia seguinte então beleza você vai baixar e aí você vai ganhar os pontos tá tô aqui tem vários aplicativos para fazer o download e ganhar ponto tem bastante mesmo beleza aqui em cima galera a gente tem duas opções ó jogo de troca discos jogo de toca discos só clicar aqui em cima vamos ver o que que é isso daqui então uma roleta né a gente tem 15 giros diários vamos clicar aqui vamos ver o que que vai cair para gente tem que cair moeda né se cair aquele iPhone ali você já sabe em minha opinião né quase 10 ué a contabilizou lá para gente os pontos tá posso girar de novo vamos ver o que que a gente vai ganhar aqui caiu no presente pontos duplicados da próxima vez que obter pontos duplique duas a dez vezes show só girar mais uma vez aqui e ali embaixo até os baús também tá quando você vai completando ali automaticamente a gente vai ganhando mais pontos no baú show de bola então você vai gerar roleta e vai ganhar ponto aqui tá voltando para a tela inicial a gente tem aqui ó jogar jogos vamos clicar aqui e olha só que bacana pessoal tem alguns joguinhos aqui para a gente poder jogar tá e o melhor de tudo ó vamos clicar no aqui deixa eu ver esse daqui o primeiro sorteio da Galáxia vamos ver como é que funciona faltam oito vezes eu girar vamos ver se compensa né ganhei aqui o que que eu ganhei deixa eu ver acho que não compensa isso aqui não é gente isso aqui não compensa não hein isso aqui então esquece seu jogo do futebol isso aqui não compensa não então galera isso aqui esquece tá então vamos voltar para a tela inicial a gente tem aqui também o check-in diário eu vou clicar aqui para fazer o check-in e olha só que bacana além daquelas tarefas tem outras tarefas também então vou fazer aqui meu check-in vou coletar 500 pontos ó show de bola deixa eu ver ganha 20 moedas Ué tem raspadinha também Eita achei de coisa para ganhar ponto aqui em Ave Maria então vou clicar aqui vou assistir o anúncio para ganhar esses 20 pontos aqui e aí que aconteceu ganhei os pontos não entendi foi nada vou fechar aqui aqui embaixo receba moeda por completar tarefa vou clicar aqui para receber ainda não dá para fazer jogar o Lucky Spin aqui a roleta jogar jogos casuais novatos preenchem uma pesquisa então dá para ganhar ponto grupo do Facebook tem o sistema de indique ganho tá então tem várias coisas aqui para gente poder coletar e eu já tenho 39 centavos ali tá bom aqui ó sistema de indique ganho caso você queira indicar para alguém coisa que não é obrigatória tá gente é só mais uma opção que você tem para poder ganhar ponto aqui vamos ver o que que a gente vai ganhar registrado com sucesso né você vai ganhar aqui os pontos primeira retirada do amigo segunda retirada terceira retirada então você ganha dinheiro com a retirada dos seus amigos aí eu acho que ganha ponto também né ó dá para colocar aqui deixa eu ver dá para pôr código de convite ou é direto pelo link eu acho que é direto pelo link tá porque não tem parte de colocar código clique aqui para copiar o meu código eu em loucura vou clicar aqui no meu deixa eu ver clicar aqui no opção aqui a dá para você vincular seu telefone aqui também tá então é isso tá galera eu acho que não tem como colocar a não tem senhor ao código de convite aqui ó código de convite tal vocês podem estar digitando aquele código ali ó 6 e W N N N a e aí provavelmente vai ganhar mais pontos aqui tá bom aqui em atividade aquela opção que eu já mostrei para vocês e clicando aqui nesse botãozinho do meio é o sistema de indique que você ganha para sacar é só você vir aqui no meu clica aqui em retirada tá e o saque mínimo pessoal do aplicativo você vai baixar e já vai conseguir sacar do aplicativo tá aqui a gente vai sacar 10 centavos e o limite máximo de saque aqui na PagBank é de r$ 170 paga na Binance também paga smile r$ 170 e aqui no pics galera tem saque de até r$ 850 no pics você precisa de 7 milhões de pontos a pontuação é muito maior é óbvio né galera para chegar nesse valor aqui é um pouquinho mais difícil mas não é impossível se tem aqui opção é porque dá para sacar eles pagam os 850 reais eu não sei porque ainda não saquei mas eu vou fazer o saque aqui agora dos 10 centavos para gente ver se ele vai pagar pelo menos esse valor inicial aqui na hora né eu vou colocar o meu e-mail da PagBank aqui embaixo e vou clicar em confirmar saque e aí ó tá borradinho para vocês mas aqui tá falando eu vou clicar em aqui ó confirmar porque eu gosto de mostrar tudo ao vivo tá galera mesmo mostrando ao vivo tem muita gente que falar é mentiroso não paga não sei o que mandando ó saque retirado com sucesso o horário aqui galera 8 e 31 da noite do dia 15 de junho vou entrar agora na minha PagBank ao vivo para a gente ver se já pagou ou não não tá carregando aqui em tempo real tá pessoal vou clicar no extrato Será que pagou Será que pagou ó não pagou tá vendo não pagou não não mentira pagou acabou de pagar atualizei ele pagou aqui ó 10 centavos ou para abrir errado aqui ó 10 centavos 8 e 31 dia 15 do 6 de 2022 tá o aplicativo tá aprovado tá pagando vale a pena você dedicar o seu tempo isso aqui são saques de outros aplicativos que inclusive eu já trouxe aqui no canal tá galera e aqui ó muita gente fala olha só isso aqui ó eu fiz aqui dos aplicativos menores também tá aqui ó vou mostrar aqui ó recebi um centavo um centavo que é um centavo um centavo eu sempre falo para vocês de grão em grão a galinha e enche o papo tá isso daqui é tudo saque de aplicativo tá gente ó tem quatro mil oitocentos e treze reais só de saque de aplicativos que eu trago para vocês aqui no canal aí vem aquela galera fala assim é porque você não se esforça é porque você gosta de dar desculpa e aí você vem aqui e fala que eu sou mentiroso que não sei que que bababá não sei que ela gente por favor você que realmente consegue ganhar dinheiro com os aplicativos que eu trago para você aqui no canal comenta nesse vídeo aqui agora só Diego eu consigo ganhar dinheiro com esses aplicativos ou sei lá comenta que tá te ajudando comenta sei lá se te ajudou pagar uma conta de luz uma conta de água se te ajudou comprar alguma coisa comenta aqui nesse vídeo pelo amor de Deus para mostrar para essa galera que fala que não funciona que não vale a pena que não dá certo que é mentira eu sei que tem muita nos rolando na internet com a minha imagem porém pessoal eles usam a minha imagem sem a minha autorização tá de vez em quando né eu tô jogando aqui eu vejo anúncio como imagem infelizmente não tem o que eu fazer e aí muita gente fala ser mentiroso se é pilantra se é safado e não sei quem mas nem se dá o trabalho de entrar aqui no YouTube e assistir os vídeos com o sacos ao vivo prova de pagamento não tem porque eu ficar mentindo para vocês aqui no canal tá gente então por favor você que já conseguiu ganhar dinheiro com os aplicativos que eu trouxe aqui no canal comenta aqui agora nesse vídeo e comenta nos outros vídeos também para galera ver que realmente dá para faturar uma grana tá bom então se você gostou dos dois aplicativos deixa o like vão aí bora bater a nossa metinha de lá que eu nem lembro mais quanto lá que é mas eu tenho certeza que vão conseguir bater a meta tá compartilha esse vídeo se você gostou manda para aquele seu amigo que tá precisando faturar uma grana imaginei você ganhar 850 reais com o único aplicativo é muita grana por mais que demora um pouquinho mas imagina aí você fazer um saco de 850 pontos e recebe seu na hora olha só que maneiro né então deixa o like compartilha se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e para fazer o o download dos aplicativos galera é aqui no comentário fixado tá os links dos aplicativos estão aqui no comentário fixado você vai clicar no link azul você vai ser direcionado para o meu site quando você chegar lá no site vai descer até o final da tela até você encontrar um baú não clica no baú você vai clicar onde está escrito baixo app aqui e vai fazer o download dos aplicativos do vídeo de hoje beleza para quem não gostou entra aqui no canal assistir os outros vídeos ou dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu vou deixar para você aqui no final mas agora tá aparecendo o salve da galera que chega cedo o canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar fechou e agora vou deixar mais dois vídeos aqui para você poder assistir de outros aplicativos para você poder ganhar dinheiro todos os dias e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço te vejo amanhã o vídeo das 11 horas da manhã fui A E E E E